Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós temos o que? As melhores piadas sobre loucos, parte 4 É, meu amigo, a gente já tem 4 vídeos com piadas de loucos Cada um melhor do que o outro E eu não quero que você perca nenhum desses vídeos Ai Tiago, eu tenho que voltar pra assistir Não, tenha calma No final desse vídeo vai ter lá os cards, os videozinhos pra você assistir Você clica no vídeo da parte 1, parte 2, parte 3 Vai assistir que eu tenho certeza que você vai gostar, meu amigo Antes de começar o vídeo eu quero pedir a sua colaboração pra você se inscrever no nosso canal Aqui do lado tem um botão com o nome assim escrito, inscreva-se Clica nesse botão que você vai fazer parte dessa família linda e maravilhosa Ai toda vez tem que pedir, tem que pedir Porque muita gente assiste os vídeos e não se inscreve, não é inscrito Então clica logo nesse botão de se inscrever E já clica no gostei se você já é inscrito no canal Ah Tiago, já sou inscrito, clica logo no gostei Aqui na descrição eu vou deixar um link para o meu Instagram Se você quiser bater um papo comigo, ouvir piadas netas e se divertir É o primeiro link da descrição ao meu Instagram Arroba humorista Tiago Dias Dito tudo isso, vamos pro vídeo Um louco chega pro outro e pergunta Você sabe que horas são? Sei Responde o outro Muito obrigado O sujeito chega ao médico com um sapo em cima da cabeça Mas o que é isso? Espanta-se o médico Não sei não Respondeu o sapo Começou com a coceirinha na bunda Qual é a vantagem da esquizofrenia? É que nunca estamos sós Placa fixada num consultório psiquiatra Esquizofrênicos Preço da consulta em dobro Um louco chamou um amigo e falou Rapaz, eu tenho uma festa de 15 anos pra ir que eu fui convidado Mas eu só posso ficar uma semana Não sei o que é que eu faço O marido chega pra mulher e diz Querida, faça suas malas que de hoje em diante você vai morar com o Carlos Como assim? Simples Eu joguei você no jogo de cartas e perdi Como você pode fazer uma coisa dessas? Ué, roubando, ora Um louco foi visitar um amigo louco que morava em outra cidade Chegou na casa de seu amigo louco, bateu na porta e o louco lá de dentro respondeu Eu não tô em casa não Então o louco que tava lá fora respondeu Ai, não tá não? Ainda bem, porque eu nem vim Gravação da secretária eletrônica do Centro de Saúde Mental Obrigado por ligar para o Instituto de Saúde Mental Sua mais saudável companhia em seus momentos de maior loucura Se você é obsessivo e compulsivo, pressione 1 repetidamente Se você é dependente, peça para que alguém pressione o 2 por você Se tem múltiplas personalidades, pressione o 3, 4, 5 e o 6 Se você é paranoico, sabemos quem é você, o que faz e o que quer Espere na linha enquanto rastrearemos a sua chamada Se você sofre de alucinações, pressione o 7 e a sua chamada será transferida para o departamento de elefantes cor-de-rosa Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente uma vozinha que lhe dirá qual número pressionar Se você é depressivo, não importa que número diz que ninguém vai te responder Se você sofre de amnésia, pressione 8 e diga em voz alta seu nome, endereço, número da carteira de identidade, data do nascimento, estado civil e o nome solteiro da sua mãe Se você sofre de estresse pós-traumático, pressione lentamente a tecla jogo da velha, até que alguém tenha piedade de você Se sofre de indecisão, deixe sua mensagem logo que escute um bip, ou antes do bip, ou depois do bip, ou durante o bip De qualquer modo, espere o bip Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9 Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9 Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9 E se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9 Se tem baixa autoestima, por favor desligue Nossos operadores estão ocupados atendendo pessoas importantes Havia no hospício uma eleição para eleger o novo presidente Então o candidato falou para os loucos Se vocês me elegerem, eu prometo que vou colocar uma piscina aqui no hospício Então todos os loucos vibraram No dia da eleição, todos no hospício votaram no candidato, é claro, pensando na piscina Então o tal candidato foi eleito No outro dia, foi começada a construção da piscina Após dois meses foi terminada a construção E na inauguração foi aquela alegria Os loucos pulavam de costas, de barriga, caíam sentados e etc Passado alguns anos, já em época de eleição O atual presidente disse aos loucos Se vocês me elegerem, eu prometo que vou colocar água na piscina Três loucos conseguiram fugir do hospício Então andando pela rua, um deles teve uma ideia Vamos brincar de maçãzinha Os outros dois gostaram da ideia e subiram em um pé de maçã O primeiro louco pulou enquanto gritava Eu tô maduro Pá, se espatifava no chão O segundo louco pulou enquanto gritava Eu tô maduro Pá, se espatifou no chão O terceiro louco não queria pular Então os outros dois gritaram debaixo do pé de maçã Pula aí Zé E o Zé respondia Não, eu tô verde No dia seguinte eles persistiram Pula aí Zé E o Zé respondia Não, eu tô verde Na semana seguinte eles tentaram novamente Pula aí Zé E o Zé respondia Não, eu tô verde Já estressados com a demora, eles falaram ao Zé Zé, enfia o dedo na bunda e cheira Após enfiar e cheirar, Zé pulou da árvore enquanto gritava Eu tô é podre Havia dois caras sobrevoando uma floresta Quando de repente o avião dá uma pano e cai Os dois que conseguem sobreviver começam a caminhar procura de uma civilização e comida De repente são pegos por uma tribo de canibais Que levam eles para o chefe da tribo Os dois desesperados imploram para não serem devorados Dizem ao chefe que aceitam qualquer coisa para não morrerem O chefe muito bonzinho lança um desafio Manda os dois rapazes voltarem para a floresta e trazerem 50 frutas de um tipo só E voltarem em uma hora Depois de 30 minutos chega o primeiro com 50 jabuticabas O chefe da tribo então manda eles enfiar todas na bunda Sem dar risada Então ele começa quando está na fruta 49 e começa a dar gargalhadas O chefe da tribo sem entender pergunta ao louco porque ele estava rindo Se ele já estava quase cumprindo o desafio E ele responde É que eu acabei de ver meu amigo ali que tá chegando com 50 melões Um homem tinha que passar todos os dias por um hospício E um dia ele ouviu um barulho 8, 8, 8 Ele não aguentou de curiosidade e olhou pra cima do muro E de repente uma pedra atingiu a sua cabeça Então ele ouviu 9, 9, 9 Tinha dois loucos assistindo a uma corrida de motos E um deles falou pro outro Um dia eu ainda compro uma moto dessa pra mim E o outro perguntou Mas você deixou dar uma voltinha? Claro, pegue, vá Mas você nem comprou ela ainda E o outro doido diz A porra então desça que você não vai mais não No manicômio estão a servir um pequeno almoço Um dos loucos vira-se para a enfermeira e diz Menina Florinda, pode me dar um torrão de açúcar? Mas eu já lhe dei seis Pois é, mas eles derreteram-se todos Dois internos escapam do manicômio e andam pela estrada Encontram um velho volante de carro e saem dirigindo Adiante param no posto e pedem para encher o tanque O frentista olha admirado e ironiza Eu acho que vocês estão com alguns parafusos soltos Um dos doido olha pro outro e comenta Tá vendo aí? Só foi a gente arranjar um carro Já vamos ter que começar a gastar No concurso de calouros do hospício O organizador pergunta para o primeiro candidato É, o que você sabe fazer? Eu imito um passarinho Ah, já sei Você voa e bota ovinhos E o louco indignado Nenhuma coisa nem outra Eu como minhoca No hospício dois loucos companheiros de quarto conversam Vamos fazer uma brincadeira? Qual? Nós dois ficamos de olhos fechados E um dos dois vai pra fora do quarto O que sair fica dando voltas no pátio E o que ficar? O que ficar tem que adivinhar qual saiu O diretor do hospício vai ao pátio E vê que todos os loucos estão com um galo na cabeça Quem é o responsável por isso? Queria saber ele E um dos loucos responde É o Valmi Ele desenhou uma linha no chão E duvidou que a gente conseguia passar por baixo dela Estavam dois loucos no manicômio E o Zé disse para o Tony Ô Tony Amanhã eu vou fugir pelo muro Tá bem, eu fico No dia seguinte O Zé ainda estava no manicômio E o Tony disse Então Zé Você ainda tá aqui? Não ia fugir? Pois é O problema é que o portão tava aberto No hospício Dois loucos comiam banana no pátio O primeiro tira a casca da banana com o maior cuidado E come O segundo come com casca e tudo Ô cara Cê tá ficando doida Comer a banana com casca e tudo Oxi, pra que que eu vou tirar a casca? Diz ele dando uma mordida Se eu já sei o que é que tem dentro Um médico é incumbido de dirigir um hospício Ao fazer uma expressão Nota a cara dos malucos toda ralada Que a Tony é com a enfermeira-chefe Que não lhe convence Dizendo que por meses era assim O diretor então dá um prazo de 24 horas Para ela solucionar No final do prazo A enfermeira responde Já descobri, doutor Tem um doido Que era sargento do exército Que risca o chão com o giz E faz os outros de soldado Colocando eles em fila E dando-lhes ordem Gritando Atenção, soldados Todos passando por baixo da linha Num belo dia Um doutor chega num hospício Que havia três loucos E ele disse Vou fazer perguntas Para saber se vocês estão loucos Primeiro ao americano O que você faria com um real? E ele respondeu Eu compraria um iate E uma casa na praia Resultado? Louco Agora para o alemão O que você faria com um real? Olha, eu compraria duas motos Resultado? Louco Então o brasileiro O que você faria com um real? Eu compraria três chicletes E um pirulito E o doutor fala De onde é que você tirou isso? E o brasileiro responde Apontando para a cabeça Daqui, ó Da bunda Contam que em 2003 O presidente Bush Dos Estados Unidos Foi visitar um asilo de loucos Na Pensilvânia Coisa de primeiro mundo O asilo Tudo bem arrumadinho Bem organizado Os loucos dispostos em alas Conforme a categoria Um prédio Abrigava os Napoleões O outro estava cheio de latinos Que se diziam Fidel Castro Uma sala com três ou quatro Fernando Henrique E assim por diante Cada maluco em seu devido lugar A certa altura O diretor do hospício Conduziu o presidente Bush Ao maior O mais bonito E mais decorado Pavilhão E falou Presidente Esse pavilhão É uma homenagem ao senhor O diretor abriu a porta De um enorme salão Onde estavam Mais de cem loucos Todos eles Absolutamente Iguais ao Bush Ah que beleza Suspirou o presidente Todos querem ser iguais a mim E foi entrando Para conversar Com os outros Bushes De repente Deu-se o inesperado Os loucos Enlouqueceram E foram pra cima do Bush Quer dizer Todos foram pra cima de todos E logo ninguém mais sabia Quem era quem Depois que a segurança Do presidente Conseguiu acalmar a situação Sobraram quatro Bushes Entre os mais de trinta mortos E quase uma centena de feridos E a dúvida Qual dos quatro É o presidente A direção do hospital Convocou a reunião Do conselho psiquiátrico Fez uma avaliação Criteriosa E identificou Entre os quatro sobreviventes O verdadeiro presidente Bush O presidente Bush Se arrumou Vestiu a roupa Voltou para a casa branca No dia seguinte Bush mandou invadir o Iraque Um louco falou para o outro O que você acha que eu tenho na mão? Mostrando as mãos fechadas juntas É um elefante Disse o outro Ah, assim não vale não Você viu o rabinho Eita menino Chegamos ao final de mais um vídeo E você já quer o que assistir um novo vídeo Sobre piada de louco, né? Mas antes de você sair Confere se você clicou no gostei E deixa aqui nos comentários De qual é a cidade Que você está assistindo Os nossos vídeos É do sul Do sudeste Do centro-oeste Do noroeste De todos os pontos cardeais Então eu quero que você coloque aqui Qual é a cidade Qual é o estado Que você está assistindo Os nossos vídeos Que eu gosto sempre de saber De onde é que vem o meu público Lembrando que pra você Que é novo aqui no canal Aqui nós sempre temos vídeo Toda terça e toda sexta-feira Com as melhores piadas da internet Meu amigo Você não encontra em lugar nenhum Contador de piada Que nem o humorista Tiago Dias É ou não é? Fala a verdade Coloca aqui nos comentários Se você acha que eu sou o melhor Daqui de casa, né? Daqui de casa eu tenho certeza Que sou eu mesmo Muitas pessoas me perguntam Ai Tiago Por que você disse Que você é o melhor humorista Da sua casa? É porque não tem outro Só tem eu Meu menino não fala Minha mulher não conta piada Então pronto O melhor daqui de casa Sou eu mesmo Tem parede não Ai Tiago Mas você vai ser o melhor Não sei da onde Por enquanto não sou nada Sou só um rapaz Que grava vídeo aqui na internet Conta piada Eu gosto de divertir as pessoas Eu gosto que você se divirta Que vocês riam E não tem como eu saber Se você gosta Se você não comentar Então comenta aqui embaixo Coloca assim O que é que você acha dos vídeos Qual é o tipo de piada Que você gosta Fique à vontade Comenta aqui embaixo Deixa aqui Pra eu ler o seu comentário Eu sempre leio Todos os comentários Das pessoas que comentam Então se você não comentar Não tem como eu saber Não tem como eu lhe conhecer Tem gente que eu sei Que só assiste os vídeos Ai gosta Gosta de verdade Mas não comenta Ai eu não conheço a pessoa Então você comentando Eu vou ver o seu rostinho Você me seguindo no Instagram Mandando mensagem pra mim Eu vou lhe conhecer Muito mais ainda Tiago Como é que eu faço Pra lhe seguir no Instagram? É o primeiro link Da descrição Ai Tiago Não tem Instagram Pronto Vai no Facebook Vai lá no Facebook E procura assim Humorista Tiago Dias Se você não quer ir lá Na descrição Também tem o link Para o meu Facebook Você vai lá Clica Vai diretamente Para o meu Facebook Me adiciona Manda mensagem pra mim Eu respondo Na maior moral Vai lá Faça isso Chegamos ao final Vou deixar aqui os vídeos Pra você assistir Vídeo aqui Em algum lugar Vai estar por aqui Vídeos Então você vai lá Clica Vai assistir Se divertir Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Fui